Fala aí rapaziada! Alô Naya e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai mostrar um treino técnico usado para jogadores profissionais. Mais especificamente o Bayern de Múnich. Como que é um treino técnico para desenvolver jogadores de palco profissional? Como os jogadores são muito bons, são três itens essenciais. Precisão, intensidade e coordenação. Esse exercício exige muito do físico do jogador. Além da técnica, ele também ajuda a desenvolver o físico. Se for menos longo, por uns 10 segundos, ele desenvolve velocidade. Mas se for mais longo, pelos uns 30 segundos, ele desenvolve resistência. Para a gente que está iniciando, é mais recomendável o treino mais curto. Por que o nosso corpo não está tão preparado para um exercício de resistência tão intenso? E como eu treino profissional, eu vou chamar aqui o René para me ajudar nesse treino. Então vamos lá! Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos mostrar um exercício que é executado para jogador profissional desenvolver o desempenho técnico. Geralmente esse tipo de exercício não é só desenvolvimento técnico, mas é desenvolvimento técnico e físico. Se ele for muito curto, até uns 10 segundos, é velocidade. Técnico em velocidade, potência. Se ele for um pouco mais longo, é técnico em resistência. E é uma resistência de muito alta intensidade. Por isso, não é recomendado fazer para atletas menores de 13, 14 anos e que não tenham um bom nível de treinamento. Então o exercício para desenvolver o jogador de futebol profissional tem que ter três coisas. Precisão, intensidade e velocidade. Quer dizer, o movimento tem que ser executado de maneira rápida e intensa. E tem que exigir muita coordenação. Por quê? Para tentar simular uma situação muito difícil de ser executada no jogo. O jogador profissional já é muito coordenado, já é muito bem condicionado e tem um nível técnico bom. Então ele tem que ser extrapolado ao nível máximo porque não vai ter oposição. No vídeo de hoje, vai ser desenvolvida a técnica do passe e da mudança de direção. Com corrida de frente, corrida de costas e a transição do movimento de frente para de costas. Ele foi um vídeo que a gente tirou do YouTube de um vídeo de um treino do Bar de Munique que foi executado pelo Robin. Qualquer coisa, a descrição do vídeo está aqui em cima. E aí E aí Galera, esse treino é profissional. Se for na velocidade, no pique máximo, é muito difícil. Volta de costas, volta de costas. Equilibre, equilibre, equilibre na transição. É difícil, estou equilibrado. Vamos. Presta, volta logo, volta logo. De costas, de costas, de costas. Vou ficar rápido. Como vocês viram, o treino foi bem difícil. O Alan não teve facilidade para executar o exercício. Mesmo atletas profissionais têm dificuldade para executar o exercício. Mesmo a gente diminuindo um pouco a distância para adaptar a característica do Alan. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Galera, o exercício é bem difícil assim mesmo. Nem o Robin conseguiu acertar todos os golzinhos. Mas, bom, o objetivo era você ter a maior intensidade, maior coordenação, baseando num jogo de verdade. Algo muito importante para você ser profissional é saber como você está e no que você tem que melhorar. E galera, se você quiser saber como é seu passe, como é seu chute, como é seu drible, o link está aparecendo aí na tela e aí na descrição. Então, pede para o seu técnico aí. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Queria agradecer muito a galera aqui do Meninos da Vila, né? Granja Viana, por ter emprestado esse campo aqui para a gente. Bem da hora que, apesar, eu acho que vou fazer minha festa de aniversário aqui. E está o link aí na descrição, galera. E galera, eu também queria agradecer a presença do Renê. Valeu aí, Renê, por ter ajudado a gente. E também, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito. E é isso. Valeu, falam e fui! E aí E aí E aí